Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vinda a esse canal mais uma vez. Cris Reis, você deu uma sumidinha. Que que é isso mulher? Posta mais vídeo aqui. Gente, bem corrido. Eu tenho recebido muito essas perguntas de vocês. Graças a Deus, assim, sempre a loja crescendo, tudo crescendo, mas eu não esqueço de estar aqui quando dá, né? Eu prometo que vou postar mais frequente, ideias que possam ajudar vocês sempre, porque eu sou completamente apaixonado por esse canal, como vocês sabem, ensinando aí muita gente, muitos relatos que chegam até o interior, alcançam muitas pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas que teve a vida aí alcançada em algum momento de algum vídeo desses aí que foi transformador na sua vida, quero te pedir só uma coisinha. Indique esse canal pra mais uma pessoa. Vai lá, compartilha e fala assim, ó, se inscreve nesse canal da Cris Reis aqui pra que ele continue crescendo e também já curte, compartilha e se você estiver chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, se inscreve. Esse é um canal voltado pro segmento de festa, onde eu ensino você a trabalhar, montar com festa, pega um monte, em geral, tudo relacionado a isso. E hoje eu estou aqui, sim, porque eu tô trazendo mais uma ideia boa. Sabe aquele buchinho, famoso buchinho que nós usamos nas festas, maravilhoso? Então, esse buchinho incrível, o que que ocorreu? Na minha cidade ficou difícil encontrá-lo, acabou assim, por causa da pandemia, não sei o que aconteceu. E não tava conseguindo, e de repente, no desespero, surgem ideias, tá? E aí, o que que acontece? Eu fui desenvolver um buchinho simplesmente usando. O que que você vai precisar pra fazer esse buchinho? A bola de isopor. E aí, eu quero já dar de dica pra você e orientar o seguinte, eu vou mostrar ele aqui já pronto e aí vocês vão ficar com o vídeo ensinando o passo a passo pra você fazer ele. Eu fiz meio buchinho, você pode fazer ele inteiro, não tem problema nenhum, que vocês vão ver no vídeo. Mas eu quero já explicar pra vocês o seguinte, é com relação o tamanho do isopor, porque eu sei que vocês vão perguntar no comentário, é a medida, você compra o isopor, o tamanho que vai caber no seu vaso. Então, dá uma medida nos seus vasinhos aí, olha a média de vasos que você tem, que você acha o isopor de todo tamanho, tá? No meu caso, eu fiz um que cabe nesse vaso, ele é cerca de uns 15 centímetros, tá? Mas você pode escolher. Então, o isopor eu não vou deixar a medida, porque vai ser de acordo com o seu vaso, tá bom? Primeiro passo. Segundo, o que nós usamos pra produzir foi esse graminha, que eu tenho muito que estão guardados, que hoje eu não utilizo mais nas minhas decorações. Só que é o seguinte, em alguns lugares ela é um pouquinho mais cara, é diferente, aqui na minha cidade ela é super ultra barato e a gente acha em outros modelos, outros tipos de graminha que também dá certo, até 3 reais eu encontrei aqui. Então, pra produzir esse buchinho foi muito barato, foi muito, muito mesmo. Um buchinho inteiro eu pago 26 reais. Esse meu, ele saiu por menos de 10 reais o inteiro, tá? Aqui eu tô mostrando só a metade, eu fiz a outra metade também. Uma dessa daqui, você vai cortar ela no meio, vai cobrir uma parte e o outro no meio, ainda só pra outro pedaço. Então, muito bacana, uma ideia muito criativa, mas agora eu vou deixar com vocês com o vídeo aí, ó. Vocês façam, marca no comentário, lá no meu Instagram, compartilha comigo, coloca no meu Instagram, Cris, eu fiz o buchinho, quero ver como é que fica certinho, tá bom? Bem, gente, hein? Vamos pra nossa montagem aqui do buchinho, tá? Vou mostrar o material que vamos utilizar. Eu comprei esse isopor, ele é aberto assim, tá? De encaixe um no outro, você pode achar ele fechado também, tem aquele zoom que é todo meio fechado. Essa graminha, a tesoura, pode ser outras graminhas também que tem nesse estilo, e aqui eu fiz uma mistura de tinta verde que eu não tinha, mas você pode comprar tinta para tecido verde, tá? A cola e um pincel pra gente pintar. Aqui eu vou pintar o isopor, o primeiro passo é esse, com o verde, tá? Tenta colocar um verde do tom, do verdinho da grama, pra que não apareça o isopor na colagem, tá? Primeira coisa. Segunda, você vai pintar todo o isopor, se é necessário dar duas camadas, o meu não precisou, você dá, e deixa ele secar totalmente. É muito importante que ele seque totalmente pra você fazer a colagem. Então você pinta, reserva ele, deixa no cantinho, e depois você continua o processo. O meu demorou cerca de uns 15 a 20 minutos pra estar totalmente seco. Coloquei no sol pra estar totalmente seco, tá? Isso é outra importante. Ó, pintei assim só por cima mesmo dele, vou mostrar em tempo real pra vocês verem, tá? Bem fácil. E aqui eu vou começar a fazer o segundo, e fiz a pintura do segundo também, não vou mostrar ela inteira pra vocês, só pra vocês verem um pouquinho de como que é. Olha, e pintei, e aí deixa secar totalmente. Lembrando, tinta pra tecido, tá? Aqui, após o tempo de secagem, eu peguei a graminha, fiz uma medição, tá? E aí, então, eu decidi cortar ela no meio, presta atenção essa parte do meio, pra mim colocar ela assim, já geral, tá? Não fui tirando galinho por galinho, não. Eu cortei mesmo assim já, pra que ela não soltasse mesmo. Cola. Uma dica bacana, segura, tá? Porque a tinta demora um pouquinho mais pra cola quente secar. Então, segura a cola quente um pouquinho, não solta, tá? Pra que ela fique bem firme mesmo. Cole todas as pontinhas pra que ela fique bem baixa. Segura bem apertado, pra que a graminha pegue toda no isopor. Se quiser tirar os pedacinhos e colocar, eu creio que dá certo também, fica legal. Só que eu acho que dá mais trabalho. Daí eu preferi fazer assim inteiro, eu gosto de ser prática e rápida. Aqui eu medi, eu vou encaixar a pontinha dessa graminha dentro, tá? Aqui dentro, eu vou encaixar ela lá dentro, bem certinho. Então, eu medi primeiro, coloquei a colinha. Então, a lateralzinha eu não tinha colado bem, pra eu encaixar ela. E agora sim que eu vou colar. Junto as duas e colo e aperto bem, tá? Ainda sobrou um pedacinho. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Ó, seguro bem. Tá? E corto. Esse pedacinho que sobra, não joga fora, que dá pra utilizar pra fazer a montagem do outro, tá bom? Ó, aí agora eu venho reforçando, pra ficar bem mesmo, porque é o seguinte. Uma coisa é certa, o buchinho, por ele ser vazado, o tradicional que você compra, ele fica mais frágil. Esse aqui fica muito resistente. Então, não estraga tão fácil. Se você for fazer ele completo, dá pra encaixar pra mandar pra cliente. E você pode usar a meia bola, assim, como eu utilizei esse aqui, a meia bola. Eu achei que ficou legal, coube certinho, utilizei a meia bola. Não tem problema, tá? Ó, como é que ficou? Bem fácil. E aí, como eu disse, se você fizer a segunda parte encaixar, ok. Vou mostrar pra vocês no vaso como que ele ficou, deixei aqui. Olha que interessante, tá? Essa foi a medida do vazinho, que nem eu expliquei pra vocês. Deu muito certo, gostei muito. Agora eu vou pedir pra que vocês façam. Quem fizer, pode me marcar no meu Instagram, que eu vou compartilhar no meu Instagram. Com certeza, vou amar receber a fotinha de vocês. E foi um help, foi um socorro, que deu muito certo. Sabe aquele socorro que você precisava, que deu certo? Eu creio que pra muitas também, quando tiver falta de buchinho, tá, gente? É isso. Muito obrigada pelo carinho. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo no grupo que vocês estão. Beijo! Tchau! Tchau!